Payday 3 foi lançado, meus queridos e minhas queridas. Vamos rodar a vinheta, gente! Fala, galera! Começando mais um Drops News, seu programa de notícias aqui no Drops de Jogos, pra você ficar atento em todos os lançamentos e pra você não perder absolutamente nada, meus queridos e minhas queridas. A gente vai trazer aí todas as informações e esse grande game de Heist, o Payday 3, foi lançado. O nome é uma cacofonia pura, né, meus queridos e minhas queridas. Vão curtindo e vão compartilhando, se inscrevam no canal, tornem-se membros pra vocês ganharem livros e keys e muitas coisas bacanas e vão ver o trailer desse jogo que é super bacana, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá pra gente assistir juntos! Olha lá! Jogo co-op, hein, gente? Muito importante! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Jogo de tiro cooperativo. Vamos ver juntos aqui. O Drops de Jogos recebeu as informações oficiais no dia 21 de setembro. Publicamos hoje. Payday 3 foi lançado. A Starbreeze e a Deep Silver, a Plion, tem o prazer de anunciar Payday 3, o jogo de tiro cooperativo, disponível hoje para jogadores de todo mundo, para PC, Xbox, Series X e S e PlayStation 5. Para comemorar o lançamento global, a Starbreeze lançou um trailer oficial de lançamento de Payday 3. Seja você fã ou um novato, prepare-se para mergulhar no mundo das atividades criminosas de alto risco. Payday 3 apresenta 8 assaltos envolventes e inclui 6 personagens jogáveis no lançamento, incluindo a gangue original de criminosos mascarados de palhaço, Dallas, Hoxton, Wolf e Chains, além de dois novos personagens, o Pearl e a Joy. O jogo está disponível para PC via PC Game Pass, Steam, Epic Games Store, bem como Xbox Series X e S e console Game Pass, PlayStation 5 e GeForce Now. Para mais informações, tem o site oficial, gente, que é para vocês ficarem bem atentos e não perderem absolutamente nada, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pela presença de todos vocês e da Longue Prospera, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que assiste o vídeo em diferentes horários, gente. Até mais, tchau, tchau.